Não vai mais fazer tarefa. Como é que é? Não vai mais fazer tarefa. Por que não vai mais fazer tarefa? Ué, fala de puta do... Não tem gasolina? O que é que tem a ver? Não tem gasolina que não vai fazer tarefa mais? Ué, como é que eu vou pra escola? Não adianta fazer tarefa sem gasolina. Não vai poder mostrar a professora, né? Então tá bom, depois você faz. Depois você faz. Ô pai, já que a gente... Já que a gente não vai fazer tarefa, é a gente pode comprar meu Baby Alive. Comprar Baby Alive? Você é doido? O Baby Alive tá custando uma fortuna, minha filha. Baby Alive só no Natal e olha lá. É igual eu te prometi, né? Se você for bem na escola e tal, no Natal você ganha. Entendeu? Onde é que você tá indo? Onde é que você tá indo? Eu tô indo pro Baby Alive. Hã? Tô indo trocar Baby Alive. Pra qual que é a gasolina? Eu vou trocar a gasolina pela Baby Alive. Cê tá doido, né? Como é que você tá indo? Vai, ó. Tá levando? Ô, cê tá doido? Isso aqui é pra nós dar entrada na nossa casa. Isso aqui tá valendo uma fortuna. Isso é gasolina, né, filho? Isso tá valendo fortuna. Cê é doido? Hã? Que foi? Tá levando? Ô pai, não é só gasolina que tá faltando. O que que tá faltando também? Também botijão de grasa. Ah, botijão tá faltando também? Tá caro, né? Você tá feio, né? Ô pai, já que a gente tá falando isso. O que o botijão falou pro outro botijão? O que que o botijão falou pro outro botijão? Eu acho que ele falou... Chega um pouquinho mais pra lá, gordinho. Foi? Vamos... Vamos... Vazar? Vamos vazar. Só você ver, viu? Galera, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha e até o... Próximo vídeo. Valeu! Tchau!